Olá, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube, hoje eu estou no meu escritório 2, onde fica um dos meus rigs de mineração, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas enfim, se liga, hoje a gente vai criar um portfólio muito da hora utilizando HTML5 e CSS3, todo dia eu estou aqui no canal, se não sou eu, são os outros instrutores, tudo bem que na maior parte dos dias sou eu, então já deixa o dedo no like, se inscreve, porque aqui é tutorial de programação, é tecnologia, tem de tudo, tem de tudo para você aprender, vale muito a pena e você ajuda muito caprichando o dedo no like, se inscrevendo, porque daí eu consigo ver o seu engajamento, você distribui o vídeo para mais pessoas e assim todo mundo sai ganhando, ok? Sem mais delongas, ah, um último aviso, é claro, hoje é o último dia da nossa super promoção do Plano Vitalício, que você leva todos os cursos da Dunk Code por um valor inédito, hoje é o último dia, domingo pelo menos é o dia que eu estou soltando esse vídeo, então confere o link na descrição, tem outras opções também, mas o Plano Vitalício é o que realmente vale a pena. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, a gente vai criar esse portfólio aqui lindo, e obviamente que os créditos são desse site aqui, que é onde está esse portfólio, inclusive eles vendem, só que aqui como é um vídeo educacional, o que eu vou fazer é me basear neles, não vai ficar um clone exato, mas a gente vai aprender algumas coisas aqui bem interessantes e que, se eu não me engano, eu não trouxe no canal, no canal tem muita coisa, mas enfim, por isso que você tem que se inscrever, já clica aí no botão de se inscrever para você não ficar por fora de nada. Então, a gente vai fazer isso daqui, eu não vou colocar fonte personalizada, nem nada do tipo, uma coisa que eu já fiz para adiantar aqui pessoal, foi importar o fonte awesome, ok? O fonte awesome é para a gente colocar ícones já aqui no nosso projeto, ícones personalizados, isso é bem básico, se você não sabe como fazer no canal, tem tutoriais a respeito, mesmo assim você pode dar sequência, VS Code também, já criei aqui o meu corpinho básico, VS Code é o editor de código que eu uso e eu vou colocar aqui projeto YouTube. E quem é aluno do plano vitalício, esse código fonte vai ficar disponível lá na aula para vocês, ok? Beleza, então eu vou criar um style, hoje eu vou fazer diferente, eu estou meio brincando, eu vou colocar o style aqui mesmo, eu vou colocar uma margem 0, padding 0, box size em border box, tá? E basicamente isso para resetar o nosso documento, e aí aqui pessoal é o seguinte, a gente tem a logo e um menu e um botão, a gente vai utilizar o nosso bom e velho flexbox, então eu vou criar aqui uma header, ok? Div class logo, do jeito que eu gosto de fazer, h2, dunk agency, beleza? E aí depois eu vou colocar div class menu items, ok? E se a gente for perceber aqui, eu tenho esses menus, beleza? E depois eu tenho um botão, ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou ter o meu menu items, que vai ser um ah, riff, a gente vai colocar aqui, home, depois eu vou colocar, a gente pode fazer, é, talvez um, ah, home, só home, home, vocês preenchem aí na casa de vocês sobre, contato, planejamento, enfim, vocês preenchem aí na casa de vocês como vocês quiserem, ok? E depois eu vou criar outro div class menu btn, que é esse botãozinho que a gente tem aqui, ó, que é let's talk, ok? Ah, e esse ícone do carrinho aí vocês também podem colocar se vocês quiserem, ok? E aí a gente vai colocar esse ah, riff, e eu vou colocar, é, deixa eu, posso colocar um botão aqui, né, button, let's talk, e o home, que é o botão que tá ativo aqui, eu vou colocar uma class de actor pra gente estilizar, beleza? Se a gente for ver no nosso live server, a gente tem isso daqui que não tem absolutamente nada, e a primeira coisa é começar a estilizar o nosso projeto YouTube. Então, eu não sei exatamente qual que é a cor de fundo, então eu vou colocar uma cor que eu imagino que seja na pegada, que é tipo um cinza escuro, então eu vou colocar aqui no meu body um background color, e vocês podem brincar em casa colocando a cor que vocês quiserem, 2, 2, 2, beleza? Eu vou salvar. E agora eu vou ter uma classe auxiliar, class center, que vai ser tipo um wrapper pra eu colocar tudo isso daqui, ok? Aí eu vou colocar aqui, desse jeito, eu vou dar um tab pra organizar o meu código, e o center, ele vai permitir que eu, é aquela velha coisa que eu venho trazendo no canal center, se você acompanha, que é uma classe auxiliar pra responsividade, pra gente limitar o contexto do nosso conteúdo. Max Widget, de 1.100 pixels, talvez, padding 0,2%, que eu gosto de colocar, isso aqui é uma técnica minha, margem 0, automático, pra gente centralizar, e a gente pode utilizar aqui um display flex, certo? Show de bola, se a gente for ver aqui, a gente já vai ver que já tá centralizado, background foi aplicado, show de bola. Eles têm na logo uma cor branca, então eu posso, vou só simular aqui, e eu vou colocar aqui a fonte do meu site, fonte family, eu vou colocar verdana, que eu gosto, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a minha logo H2, vai ser color white, tá? Aí vocês podem colocar a Google fonte, colocar pela sua própria logo, você que manda. Aí, no meu center, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dizer, eu vou colocar mais uma classe aqui, e aqui a gente vai fazer na pegada do bootstrap, tá? A classe auxiliares, eu vou colocar, é... que vai ser space around, tá? Space around. Eu vou criar uma classe space around, e eu só vou colocar justify content space around, que é pra alinhar os meus itens corretamente, de forma automática, utilizando o Flexbox. Se a gente for ver, tá aí, bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Então, deste jeito, com os itens alinhados, a gente tem alguma coisa. Uma coisa que eu vou fazer é colocar esse menu btn aqui dentro, ó. Eu não quero ele tão longe, beleza? E aí, agora, se a gente for ver, tá aí o meu Dunk Agents. Percebam que o deles, na verdade, é bem maior, né? O meu, eu limitei em 1100 pixels, enquanto o deles é praticamente a tela toda. O que a gente pode fazer também, simular isso. Então, eu vou colocar 1480, que é um tamanho bem comum. E se a gente for ver, 1480 pixels. Deixa eu ver aqui, max widget. E colocar um widget aqui de 100%. Vamos ver aqui o resultado acontecendo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E eu droguei para space between, beleza, pessoal? Ao invés de ser space around, space between. E eu vou colocar o nome dessa classe aqui de align flex. Porque daí, esse justify content, como eu posso colocar space around ou space... Vocês podem estudar essas propriedades, tá? Mas space around, space between são formas de alinhar com flexbox. Então, só para colocar aqui corretamente, eu vou colocar align flex, que é o nome da classe ali que eu coloquei. E se a gente for ver agora, a gente tem um espaçamento mais fiel, beleza? Então, agora, o que eu vou fazer é... Fazer aqui esse meu... Meu próprio reader que eu tenho, né? Eu posso deixar... Eu vou cair ele um pouco. Então, eu vou dar uma margem de 20 pixels, zero. Desse jeito aqui. Aí cai, beleza? A gente tem esse botão, esse menu btn. Menu btn. Display inline block. Porque eu quero que fique na mesma linha. E agora o meu menu items. Menu items a. Display inline block. Color white. Margem 0 de 8 pixels para eles se distanciarem. Beleza? Se a gente for ver aqui. Estão se distanciando. Né? E esse principal aqui, ele tem uma cor que é tipo um... Tipo um... Rosa, né? Então, a gente vai pegar esse menu. Items. E perceba como eu ataco aqui corretamente. Active. E a gente vai colocar uma cor específica para eles. Aí você tem aqui, ó. A gente pode pegar esse hot pink. Enfim, você pode pegar esse orange head. Eu acho que é uma cor fiel. Não, não é muito fiel. Deixa eu ver se eu consigo... Vamos ver se eu consigo dar um inspect aqui no site. Para ver se eu consigo roubar a cor da... Roubar entre aspas, né? Mas ver a cor que eles usam aqui. Eles tem bastante... Ó, a gente consegue ver que eles usam bastante classes aqui. Bem complexo. Esse é o tipo de coisa que eu não gosto. Mas, enfim. Follow primary. É esse daqui, ó. Eles usam variáveis. Enfim. Mas a gente sempre mantém o código simples. Isso é uma coisa que vocês vão sempre ver na internet. O pessoal tentando colocar... Ó, esse site aqui tem muito código. Muitos CSS, variáveis. Claro que é boa prática. Mas eu consigo fazer um site igual esse. Sem fazer tudo isso que eles estão fazendo. Mas, enfim, tá? Tá uma cor parecida, né? Parece que é um... Eu vou deixar mais ou menos... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu ainda sinto que parece que é mais rosa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa daqui, ó. Essa é a cor. Essa é a cor correta. Agora sim. E a gente pode reutilizar em outros lugares. Quer ver? Agora sim, ó. Conseguimos o rosinha ali que a gente queria. E esse botão Let's Talk, a gente vai fazer ele agora. Porque eu já tenho a cor que eles usam. Que é a cor padrão do site. E aí, o meu menu btn, ponto, menu btn, button, ok? Eu vou colocar uma border de um pixel solid white, ok? Aí eu vou colocar um padding de oito pixels, talvez. Uma color... Deixa eu ver qual que é a cor que eles usam aqui. Branca, né? Color white. Deixa eu ver se eu tô conseguindo chegar onde eu quero. Beleza. Background color transparent. Eu não quero nenhuma cor de fundo. Ó. Legal. Mais ou menos isso aí que eles têm aqui. Eles têm um padding maior dos lados. Então, eu vou colocar dez pixels. Um border radius de oito pixels. E uma margem de zero. Quinze pixels pra ficar mais longe dos outros, né? Não tá ficando aquele clone exato. Mas isso que é legal aqui nos projetos. Se você for ver do canal, eu me baseio... Porque assim, a gente nem tá usando Figma, nenhum software gráfico. Eu simplesmente tô olhando e tô fazendo. Isso é ótimo pra gente treinar. É sempre assim que eu trago os projetos aqui do canal. Porque tem muito projeto aqui no canal, se você for ver. Mas... Beleza. Agora a gente pode dar uma refinada. Colocando um font size aqui de, sei lá, dezenove pixels. E é aquela coisa. Agora a gente vai dar uma... Aqui uma refinada pra separar os itens. Tentar deixar mais fiel. Quatorze pixels. E é aquela coisa que eles têm mais itens aqui, né? Então... Se let's talk aqui, a gente também pode deixar o cursor pointer, né? Let's talk. Eles estão usando outra fonte também. Então, talvez... Diminuir um pouco aqui. Deixa eu ver. Quinze pixels. E eu vou aumentar o tamanho via padding mesmo, né? Colocando aqui dez pixels. Quatorze pixels. E a gente faz o seguinte aqui, ó. Menu. BTN Button. Over. A gente pode colocar um background color nessa cor aí. Que é o que eles fazem. Ó, que legal. Bacana, né? E aí, uma coisa aqui que eu quero tirar... É o meu... TextDecoration. TextDecoration. None. Legal? E a gente vai colocar mais itens aqui. Pra realmente simular o que eles têm lá. Que eles têm bastante itens. Afinal, sai de agência. Né? Talvez nem tanto, mas... Enfim. Legal? Tá. Então, agora a gente vai fazer... Essa logomarca aqui. Que é muito legal. Porque a gente vai fazer uma técnica de gradiente na... No texto, né? Não é logo. No texto. E é uma coisa... É uma técnica bem bacana. Inclusive, eu tava estudando antes de trazer aqui pra vocês no canal. Deixa eu mostrar como é que funciona. Então, esse daqui é um dos pontos bem legais aqui que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu nunca trouxe no canal, se eu não me engano... Acho que... Com certeza... Assim, tem muito vídeo no canal, mas eu acho que eu nunca trouxe como fazer um gradiente em texto. Eu já trouxe gradiente em fundo, enfim. Mas não em texto. Então, se a gente for inspecionar... Inclusive, eu tava com essa aba aberta antes de começar porque eu tava estudando. Mas, se a gente for dar um inspect, a gente vai ver que eles aplicam o seguinte aqui, ó. Se a gente for dar uma olhada. Eles aplicam uma... Um background image, né? E depois eles aplicam essas propriedades aqui que é o que precisa. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou pegar isso daqui, ok? E a gente vai agora pra próxima seção, que é a section class main 1, tá? Div class center vai ser um H1 e eu vou colocar... Eles têm um texto... É... A digital agents. Então, eu vou colocar A digital... E vou quebrar a linha... Agents. 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 Tudo em maiúsculo. Poderia também usar CSS. Aí, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Ponto main 1. H1. Ponto size. Vamos testar 27 pixels. Aí eu vou colocar background image. O que eu peguei de lá. Só que se eu deixar assim, vai pegar... Quer ver? O que vai acontecer? Ó. Pegou tudo. Só que não é tudo que eu quero que pegue. Né? Eu quero que pegue apenas o meu conteúdo. Então, a gente vai pegar as propriedades mágicas que são estas daqui. Estas daqui. Olha que legal. E eu descobri isso hoje. Obviamente que eu sabia que dava pra fazer, mas eu nunca tinha feito na prática. E olha aí que legal. Isso daqui já vale o tutorial em si, mas... Enfim. Tá? E é basicamente isso daí. O que eu vou fazer agora é... Se a gente for analisar o contexto... É... Ele está bem grande. O que eu vou fazer agora é esse H1 deixar um font size absurdo de 54 pixels, que é mais ou menos o que eles fazem. E se a gente for ver... Não. Deles parece que está maior ainda, né? Estou chegando lá. Deixa eu colocar, sei lá... 110 pixels. E a gente vai colocar um monte de BR aqui, só pra dar um... Um monte não, mas dois BR só pra dar um espaço. Poderia dar uma margem top também. Né? Mais ou menos assim. Talvez 110 tenha ficado muito. Então... Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... 90. Legal. Mais ou menos isso daí. E agora a gente pode utilizar aqui o nosso Font Awesome pra fazer um alinhamento padrão de diferenciais. Eu não vou fazer todo o site, tá? Eu vou fazer mais essa sessão aqui. Mas vai ser o suficiente aí pra vocês continuarem em casa brincando e vai dar uma noção bem bacana. Beleza? Então a gente vai fazer essa sessão. Aí eu vou usar o Font Awesome, beleza? Vou pegar um ícone aqui de... O que que eles têm aqui? Isso daqui parece ser... Vamos procurar por Cube. Cube. A gente pode utilizar esse... Cubo como exemplo. Ele é de graça, esse ícone aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, vou pegar esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar e já colocar ele direto aqui no meu... Vou colocar aqui, ó. Section Class Diferenciais. Div Class Center. Né? Deixa eu ver como é que eles estão colocando aqui. Beleza. A gente vai fazer assim, ó. Div Class... Diferencial Single, que é o nome que eu gosto de dar quando a gente tem vários, né? Então, vou colocar esse meu cubo. Deixa eu ver se eu consegui pegar. Não, ele não tá aparecendo. Ele tá quadrado. Deixa eu ver uma coisa. Ah, esse daqui é um ícone Pro. É porque daí, no caso, eu teria que pagar. Deixa eu pegar... Porque esses ícones aqui, alguns tem que pagar, outros não. Deixa eu pegar na versão Free. Ó, na versão Free, esse daqui eu consigo. Quer ver? Esse daqui. Eu acho que é esse daqui que eu consigo. É, eu consigo esse daqui só. O resto, ele tem que pagar. Vale a pena. Principalmente pra quem trabalha bastante com Web Design. Então, agora se eu for ver aqui, tá aqui o meu cubo. Beleza? Show de bola. Então, a gente tem o nosso I, que é o ícone do Fonte Awesome. Eu vou colocar... Deixa eu copiar esse texto aqui como exemplo. Eu vou colocar um H3 aqui. Estratégia de negócio. Eu, basicamente, tô traduzindo o que aquele site tá dando. E aqui eu vou colocar o texto em inglês. Português e inglês misturado. Vou dar um Ctrl C. Ctrl V aqui. E aí, a gente tem que entender como é que a gente estiliza isso daqui, né? Então, o Fonte Awesome, dependendo da versão... E por que ele tá me dando um aviso aqui? Deixa eu ver uma coisa. Ah, é por causa disso daqui, mas... Ok. Beleza. Então, a gente precisa dos nossos diferenciais, tá? Eu coloquei a classe Center. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, dentro desse meu Center, colocar também a minha classe que eu tinha de alinhamento, que é o Align Flex. Ok? Então, eu vou colocar Align Flex, pra já deixar todos alinhados. Vou dar uma olhada como é que tá. Ó, tá aí. Bem do jeito que eu quero. Realmente, assim, eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou pegar esse Color. Opa. Esse Color aqui. Eu vou dar um Cmd C. E o diferencial single svg. E eu vou te mostrar o que vai acontecer. Gui, por que o svg e não i? Basicamente, o Fonte Awesome, se a gente for perceber, ele importa um JavaScript. Esse JavaScript converte esse tag i e cria um svg otimizado. Por isso que o Fonte Awesome é uma versão mais atual. As mais atuais funcionam assim e é melhor. Por isso que, pra estilizar, é o svg e não i. E mais um truque aí pra vocês. Isso acontece devido ao JavaScript que a gente importa, que faz essa modificação nas tags. Porque não seria possível apenas com CSS. Beleza? Fonte Size de 18 pixels. Ok? 18 pixels. Na verdade, é bem grande, né? O que eu não tô gostando é que o deles, eles... Eu quero pegar o que é mais... O que não... O que é... No caso, eu queria pegar esse daqui. Só que esse daqui é da versão Pro. Então, eu não consigo usar, mas... Deixa eu ver se eu consigo pegar... Alguma coisa mais interessante. Alguma coisa... Marketing. Só pra gente trocar os ícones e não ficar só a mesma coisa. A gente poderia pegar esse daqui de Chart. É a versão Pro. Tá, então eu vou manter esse cubo aqui. Porque no site do Fonte Awesome, a maior parte a gente tem que pagar. Mas no caso, você só precisa filtrar pra achar os que não precisam pagar. Mas eu vou dar a estilizada que a gente precisa aqui. E basicamente, isso daqui não é muito difícil. Porque se a gente for ver, meio que já tá bem encaminhado. O que eu vou fazer vai ser realmente dar um ponto size maior. Dar um ponto size de 20 pixels. Aqui. O que a gente vai fazer... Embaixo ali vai ser... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu já tinha colocado ponto size. Desculpa, deixa eu colocar 24 pixels. Diferencial single. Que a gente tem aí o nosso H3. Eu vou colocar uma color white. Ponto size... Opa. Ponto size 19 pixels. Vamos dar uma olhada aqui. Só que tá muito forte, né? Enquanto essa daqui é uma cor mais fraca. Então, no caso... É porque eles usam uma fonte aqui personalizada. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou dizer... Que o meu font weight vai ser... Normal. Deixa eu ver se eu consigo, talvez, deixar em... Deixa eu ver aqui um font weight... De... Oito centos. E o meu... Diferencial single.p Color white. Ponto size de 16 pixels. Eu quero ver se eu consigo mudar o font weight desse jeito. Eu quero ver aqui. Talvez eu consiga. Deixa eu mudar esse font weight pra... Seiscentos. É, eu vou deixar em bold mesmo. Porque eles realmente não tem... Não é como no Google Fonts que a gente consegue mudar... É... O tamanho. Mas, enfim. Desse jeito aqui tá legal. Eu vou dar agora uma margem aqui de... Dez pixels zero. Porque como tá no meio ali eu consigo separar. Desse jeito aqui. Perceba que é mais ou menos... Nessa pegada que a gente tem. Apesar daqui tá um pouco mais grosso o negócio. Né? Agora a gente vai nesse meu P. Eu vou deixar ele um pouquinho maior. Tá? E o meu diferencial single... Diferencial single... Eles vão ter uma margem também maior. Entre eles. Zero e trinta pixels. Ok? Zero e trinta pixels. E o meu SVG eu vou aumentar também de forma drástica o tamanho do ícone pra chamar mais atenção. E pra ser fácil aí pra vocês mudarem na casa de vocês. Né? E a gente também pode fazer... A gente pode descer esse nosso diferenciais. A gente pode fazer eles descerem. A gente poderia dar margem, mas eu gosto de dar br. Às vezes a gente não precisa aplicar CSS em tudo. Né? A gente pode descer mais ainda. Dr. Dr. Isso aqui é só um exemplo. Você poderia também aplicar uma margem. Tá? E assim a gente conseguiu fazer algo semelhante com o que a gente tem aqui. Né? O que que tem de diferente? Obviamente que a logo. Isso daqui pra você replicar. Coloca uma imagem aí da logo que você quer. Tá? Menu. Menu aqui tá semelhante. É realmente aqui eles tem algumas coisas a mais. Elementos de hover. Isso a gente obviamente cria no curso. Aqui no canal eu já ensinei como fazer esse estilo de menu. Tá? Tem vídeos aí se você buscar como faz esse estilo hover aqui. Se vocês quiserem uma parte 2 coloquem nos comentários. A gente fez um clone disso daqui realmente. Né? A fonte que eles estão usando é diferente. Mas a gente aplicou uma coisa que eu queria realmente mostrar. Um dos pontos altos do tutorial que era mostrar. Isso daqui pra vocês eu mostrei. Que era como colocar gradiente aqui. Né? A gente fez a sessão diferenciais. O que não é muito novo. O que a gente já fez no canal. E esse site ele é bem complexo. Então a minha sugestão pra você continuar treinando. É dar sequência a esse site. Na sua casa treinar. E continuar tentando fazer as sessões. Essa sessão aqui ela é mais difícil. Mas você dá conta aí se você quiser fazer. Se você tentar fazer na sua casa. Caso você queira parte 2 desse tutorial pra eu continuar desenvolvendo ele. Coloca aí nos comentários que é muito interessante esse site aqui pra gente desenvolver e treinar. Lembrando que no canal tem muito tutorial já de sites nessa pegada aqui que eu desenvolvi pra você treinar. Mas aqui basicamente é uma sessão também dividida em duas. Com uma imagem. Um texto aqui de título. Um parágrafo. Um display flex aqui pra separar. E aquela coisa. É treino. Então você pode fazer aí na sua casa ir treinando. Beleza? E é basicamente isso. Eu vou fazer agora um rodapé básico. Só pra gente dizer que não terminou o rodapé. E eu vou basicamente vir aqui no final. E eu só vou criar um footer. Footer. E eu vou colocar um P. Todos os direitos reservados. Só pra dizer que a gente não fez um footer, né pessoal? Então eu vou vir aqui. Eu vou colocar footer. Background color. Background. Desculpa. Opa, tá difícil. Color. Eu vou colocar na cor. 3, 3, 3. Text align. Center. Padding. De 8 pixels. Color. White. Só pra dizer que a gente não fez. Tá aqui. Mas um truque. Mais um truque aqui pra vocês. É dar um position fixed. E bottom 0. Como a página é particularmente pequena. Ele vai ficar sempre no bottom. E eu preciso setar o widget de 100% quando eu utilizo a propriedade position fixed. E é basicamente isso que a gente tem. Eu curti. Pro tempo aqui que a gente fez. Mas novamente, caso vocês queiram a parte 2, por favor, coloquem nos comentários. Vou ter o maior prazer de trazer. No mais é isso. Não esqueça de se inscrever no canal porque todo dia tem conteúdo novo. E não é só HTML, CSS. A gente também traz de tudo. Python, JavaScript, jogos, enfim. E a sua inscrição no canal ajuda porque motiva. E realmente é algo fácil pra você fazer. Mas pra gente conta muito. Beleza? Não esquece de conferir o link na descrição porque hoje é o último dia do Plano Vitalist. No mais é isso. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!